Oração da manhã e para todo dia 22 de julho de 2023, sábado, oração milagrosa de São João para todos as suas causas, amém. Queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas, como vocês estão? 2. Chegamos a mais um sábado, esperamos que a sua semana tenha sido cheia de boas realizações e oportunidades, vamos orar para que nosso dia seja abençoado com graças e a proteção do Senhor esteja conosco hoje e por todo o fim de semana. Nossa frase do dia é, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, de Cora Coralina, tenha coragem para ir atrás dos seus sonhos e objetivos, O Senhor deu a todos inteligência e capacidade para realizar boas coisas, então faça jus aos talentos que Deus te deu e busque sempre evoluir, todos os dias peça ao Senhor por força e determinação, oremos agora por proteção e prosperidade, após alguns momentos de meditação. Amém. Amém. Escreva seu nome, de seus entes queridos, e seus pedidos nos comentários, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, amado Deus, obrigado por nos conceder a graça de acordar nessa manhã de sábado, obrigado por ter velado meu sono e preparado meu amanhecer, toma-me em teus braços e guia-me pelas veredas da vida, prepara-me um final de semana abençoado no seio da minha família, regado a paz, harmonia, serenidade e amor. Dê-me sabedoria e discernimento para administrar qualquer situação que possa ameaçar a tranquilidade do meu dia, e que sejam prósperas e frutíferas às próximas horas. Assim seja. Amém. Oração milagrosa de São João Batista Glorioso São João Batista, que foste santificado no seio materno, ao ouvir vossa mãe a saudação de Maria Santíssima, e canonizado ainda em vida pelo mesmo Jesus Cristo que declarou solenemente não haver entre os nascidos de mulheres nenhum maior que vós, por intercessão da Virgem, e pelos infinitos merecimentos de seu divino Filho, de quem fostes precursor, anunciando-o como mestre, e apontando-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alcançai-nos a graça de darmos, também nós. Testemunho da verdade e selá-lo até, se preciso for, com o próprio sangue, como fizestes vós, degolado iniquamente por ordem de um rei cruel e sensual, cujos desmandos e caprichos havíeis justamente denunciado. Alcançai com urgência a graça que tanto necessito. Abençoai todos os que vos invocam, e fazei que aqui floresçam todas as virtudes que praticastes em vida, para que, verdadeiramente animados do vosso espírito, no estado em que Deus nos colocou, possamos um dia gozar convosco da bem-aventurança eterna. Amém. Tradicional oração de São Bento para afastar o mal Santa Cruz do Santo Pai Bento, cruz santa seja a minha luz, que o dragão não seja o meu chefe. Retira-te, Satanás! Jamais aconselha-me qualquer vaidade, é má bebida que serves, bebe tu mesmo os teus venenos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Oração da Saúde e da Cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro. Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual, que seja realizada diretamente pela ação poderosa de teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios. Aumenta minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu te bendigo, porque clamei a ti, e tu me ouviste. Minha alma, por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de sábado, eu sou grata por este dia e por todas as bênçãos que ele traz. Assim seja. Mantra do mês de julho, o mês de julho me faz plena de saúde, oportunidades e vitórias, em todos os aspectos de minha vida e da vida de meus afetos. Assim é, e assim será. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Amém. 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 Amém.